Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que vocês estão assistindo essa aula. Bom, aula passada, comentamos sobre esse artigo novo do Ginsburg, em que ele tenta, as nossas palavras e as deles, em que ele tenta retomar problemáticas abordadas pelo Mark Block no Apologia da História e atualizá-las sobre o ofício do historiador. Para fazer isso, dialoga com a linguística, dialoga com a antropologia e nós, acho que, tiramos algumas das questões mais importantes que ele colocava na nossa aula anterior. Nessa, eu quero retomar como base, como linha de partida dessa disciplina, a leitura que vocês fizeram em introdução e que o Ginsburg nos trouxe de volta, a Apologia da História do Mark Block. Bom, as temáticas que eu vou destacar nesse livro, vocês não precisam se preocupar, eu sei que vocês já leram em introdução, mas nós vamos retomá-las e ampliar o debate com os outros autores vinculados ao periódico, a revista do Zanali, no momento que nós estivermos discutindo história, no tópico História e Ciências Sociais, onde nós vamos discutir a historiografia francesa do século XX. Nesse momento, é só uma retomada mesmo para a gente abrir a nossa disciplina com esse espírito, da Apologia da História, do ofício do historiador, porque é um livro, como eu já disse nas aulas passadas, que o Bloch escreveu quando estava preso no campo de concentração, escreveu dedicado ao seu filho, que perguntou para ele, papai, então me explica para que serve a história, filho que ele nunca mais retornaria a ver. Então, a gente vai estudar no Zanali, como durante muito tempo o único manual de metodologia que a revista do Zanali citava era esse. Depois a gente vai analisar essa dificuldade que o grupo de historiadores franceses em torno da revista do Zanali tinha de discutir teoria da história em alguns momentos, apesar da primeira geração ser eleitora do Marx, a segunda geração também, e dialogar com o estruturalismo, mas um diálogo tenso na segunda geração, o Brodel, o Levi-Strauss, a gente vai discutir isso quando a gente estiver vendo lá. Então, a ideia agora não é discutir tanto o programa do Zanali como o próprio Bloch propõe, que a história envolve um programa. A gente vai perceber que o programa do Zanali está bem, do que é a história para o Zanali, está bem definido nessa obra do Bloch, editada pelo Febre, que ele tinha anotado em pequenos papéis, só depois que chegou para o Febre e ele editou. A gente vai ver, sim, o programa do Zanali, mas eu também quero destacar o que o Ginzburg achou importante, porque o Ginzburg achou importante reler agora essa obra, e eu concordei com ele, sabe? Eu concordei porque tem premissas básicas de onde o conhecimento histórico tem que partir, e a gente já discutiu na aula passada que a gente tem sempre que fazer esse diálogo, né, da teoria geral com o específico, da história dos conceitos com o evento empírico, com as nossas fontes, com os nossos documentos, com os nossos destígios, fazer a variação de escala, né, dialogar a teoria social e microhistória. Então, eu quero dar uma retomada nisso, vamos dar uma retomada de abertura da disciplina, ainda dialogando com o Ginzburg, né, fazer esse diálogo com o Ginzburg-Block, e vou citar um pouquinho o nosso amigo Paul Riquet, que, na verdade, é assunto só lá no final da disciplina, mas que eu gosto de lembrar, porque eu acho que ele costura bem esse diálogo, teoria e metodologia da história, né? Bom, primeira coisa, introdução, página 41 dessa edição aqui, o PDF de vocês não é exatamente essa edição, né, uma diagramação diferente, só quero que vocês notem a nota 1, onde, nessa introdução já está a frase do filho, né, que a gente falou, mas também a gente pode notar que na nota 1 ele vai dialogar com o Langlois e o Sinobô, principalmente o Sinobô, os grandes mestres da escola metódica, né, os que escreveram o manual de introdução aos estudos históricos, e que muito usado, né, no final do século XIX, e que foi muito usado pela pesquisa histórica durante muito tempo. E contra, sempre quando a gente fala dos análises, a gente fala exatamente isso, o grupo dos análises foram alunos dos metódicos e se opuseram a eles, né, fizeram a crítica do paradigma metódico de história, né, o metódico, como vocês lembram lá do reis, dito positivista, que a gente vai discutir daqui, daqui duas semanas isso. O que que eu quero apontar? Ah, o que ele fala que já faz parte do programa dele, quer dizer, ele foi aluno, principalmente do Sinobô, e o que que ele diz? Eu não estaria sendo fiel à lição do Sinobô se eu agora não criticasse a forma com que eles escreviam a história, porque essa é a obrigação do historiador, né, estar sempre criticando, propondo novas metodologias, sempre se auto-epistemologizando, ou seja, pensando as características do conhecimento que produz. E ser fiel ao Sinobô é superá-lo. Vejam, o Ginsburg fechou o artigo falando isso, né, que o aluno é fiel ao mestre quando o supera. Então vocês veem que tem aí sim um diálogo, né, construção de pontos em comum entre diferentes perspectivas historiográficas. A crítica, né, constante da metodologia, do que é que nós produzimos, a reflexão sobre o que nós produzimos e quais os limites é essencial para ser esse tal conhecimento sincero e verdadeiro que é a escrita do historiador, a narrativa sobre o passado feita pelo historiador. Bom, ele vai dizer logo em seguida é uma passagem famosa, qual passagem desse livro não é famosa, né, que ele vai dizer, veja, nós vivemos uma sociedade ocidental extremamente histórica, até a nossa religião, no caso, né, o cristianismo, no caso do bloco, ele vem de família judaica, né, mas ele está falando no geral do ocidente, a religião dominante é o cristianismo, até o cristianismo é histórico, é uma religião onde a gente reza narrando a vida de Cristo, né, pensem no creio, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos de Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Narrativa histórica, uma filosofia da história, falou do passado, toda a narrativa da vida de Jesus, falou do presente, onde está Jesus agora, sentado lá, de Deus Pai Todo-Poderoso, e o futuro, ela é escatológica, no futuro Jesus vai voltar para julgar. Essa é a base da temporalidade ocidental, o cristianismo. Não é à toa que no século XIX, como vocês bem estudaram em teoria 1, era aquele domínio das filosofias da história, era uma laicização da escatologia cristã, à busca de um outro sentido, mas mantendo essa ideia de sentido histórico previamente conduzido, um sentido escatológico, um sentido que existe um fim último na jornada humana na Terra. A gente vai encontrar isso no cristianismo, como a gente apontou, vamos encontrar isso no positivismo, com a chegada no estado positivo, segundo Conte, quando tudo fosse dominado pela razão e pela ciência e pela indústria, na chegada na sociedade comunista, no Marx, na chegada no Estado, para poder exercer, no Estado de Direito, para poder exercer a sua liberdade no Hegel. Certo? Então, veja, o século XIX, laiciza, traz para o mundo laico a escatologia cristã. Bom, a outra questão que é sempre retomada e que o Bloch fala ainda na introdução da Apologia da História é essa ideia de que a história é ciência e arte. O Rank já falava isso lá no início do século XIX, no texto sobre o conceito de história universal de 1838, eu acho, ali na década de 30. ele já falava isso e a gente tem sempre que ter claro. O Ginsberg falou também no texto que a gente leu na aula passada e essa ideia é um estatuto frágil. A gente usa a metodologia científica, quer construir um conhecimento verdadeiro como as ciências, mas a gente é uma narrativa, mas a gente tem estilo literário, mas a gente não pode contar a história exatamente como aconteceu, é sempre uma reconstrução a partir do presente, é sempre aberta a ser reescrita, está sempre em movimento, mas tudo isso não faz com que ela pare de ser verdadeira, nem rigorosa. Mas a história é um conhecimento em cima do fio da navalha, entre a ciência e a arte. Como ele vai dizer daqui a pouco, podia ter escolhido uma área mais fácil. Bom, sobre a utilidade da história é uma pergunta do paradigma iluminista ocidental. para a gente, como a gente já falou na aula síncrona, tudo que não é aplicável a gente acha que é menos importante. Só que a grande questão é que a gente nunca sabe quando um conhecimento vai ser necessário. Essa ideia de querer o conhecimento para um fim útil e imediato é uma visão não autônoma, como a gente já discutiu com o Kant na aula síncrona. Ou seja, a liberdade, você poder ser autônomo no seu pensamento, no seu raciocínio, no seu uso da razão, é exatamente você usar autonomamente. Ou seja, sem um fim depois ou porque alguém tentou, disse que é importante para você. você tem que fazer as coisas porque elas são um valor para você em si. Então, o conhecimento histórico ele é necessário sim e ele é útil sim porque ele faz a gente viver melhor em sociedade. A gente faz conviver, ter mais uma noção do que é ser o cidadão naquele momento histórico. O conceito de cidadania muda, mas a sua própria mudança é uma questão histórica e que faz a gente compreender que para viver em sociedade, para viver na cidade, nós temos que saber conviver com os diferentes, respeitar os diferentes. Não é à toa que em escola, sempre que tem a semana da diversidade, chama o professor de história lá. Tem a disciplina de ética, chama o professor de história ou de filosofia. Tem moral e cívica, quando o pessoal diz, vai voltar moral e cívica, e diz, opa, mais cargo horário para a gente. Quem é que dá moral e cívica? O professor de história. Quem é, na minha época, tinha a Organização Social Política do Brasil, professor de história, o SPB. Tá bom? Então, porque a história tem sim essa função, né, de uma ciência que todas as ciências, a ideia inicial é produzir uma vida melhor, né, mas a história tem essa possibilidade, mesmo que a gente não veja a sua aplicabilidade imediata, a gente sabe que sempre nós precisamos do conhecimento histórico para aprender a ver em perspectiva, compreender a diferença. Afinal, a gente também trabalha com uma diferença assim como um antropólogo, né, o antropólogo trabalha com a pessoa da outra civilização, da outra sociedade, da outra cultura. Nós trabalhamos com o passado, que é um outro irredutível, os seres humanos, né, daquele passado. a gente constrói o morto, a gente constrói um lugar para a morte da vida. E isso, isso a gente vai discutir, ela consertou. E isso é um papel muito importante, né, muito importante. A gente vai ver, né, o pessoal vai dizer, o Peter Burke vai dizer, a história, agora eu não lembro se é o Peter Burke ou o Robisbal, mas sempre tem esse meme na internet, né, a história lembra aquilo que a sociedade quer esquecer, ou seja, os mortos, né. A gente vai discutir muito isso com o Benjamin e depois com o Michel de Sertó. Senão eu já me empolgo, essa é aquele texto que eu me empolgo e vou embora. O que mais? Então, já falei, é uma ciência sempre inacabada, é uma ciência em marcha, é uma ciência com estatuto frágil, é uma, é feito a partir do presente e é, então, uma ciência difícil, né. Bom, vamos para o capítulo 1, a história, os homens e o tempo. É o objeto de estudo da história. Esse primeiro capítulo, o Bloch vai definir qual é o objeto de estudo da história. É o passado? Não, porque a gente pode fazer até a história do tempo presente, né. Então, dizer que é o passado em si, dá a ideia que o passado está lá, pronto. Não, não é, é só dizer isso não é satisfatório. São os seres humanos são os seres humanos, mas, puxa, tem um monte de todas as ciências humanas pesquisam os seres humanos, né. Então, o que é que você tem de específico da história? A história estuda os seres humanos no tempo, na temporalidade, e para ser bem fiel aos análises, como a gente vai ver, nas temporalidades. São muitos tempos, né. Tem coisas longas, tem coisas breves, tem coisas que se rompem. Então, refletir sobre a vida humana dentro da temporalidade é o específico da nossa ciência humana, da nossa história, né. A gente é completamente diferente da história natural, chamada história natural, né, parte da biologia, porque ela é exata, né, ela é uma ciência dura que produz leis. Nós não, né, já falamos, é, a história dos historiadores, né, ou seja, o conhecimento histórico, ele não produz leis, né. A gente já acabou, passou o texto do Ginsburg discutindo isso, né, o que que a gente pode produzir, né, como lidar com algo que não se repete, com a singularidade, a especificidade de cada sociedade, mas produzir daí uma reflexão rigorosa, né, a gente já discutiu isso que é através dos conceitos, através das duas etapas lá, né, aplica a metodologia que você traz do presente, as perguntas que você traz do presente, dialogando com as evidências, com os vestígios, com as nossas fontes, os nossos documentos e respeitando a sua especificidade. É, aproximar e distanciar, como a gente falou no texto do Ginsburg. Na página 54, tá, nós temos a outra famosa frase do Bloch, né, que é, eu vou ler aqui, que é quando ele está discutindo, apoiando, na verdade, a ideia do Michelet e do Fisté de Coulange. Michelet, historiador romântico do século XIX, quando a gente for ler o texto do Doss sobre historiadores e historiografia do século XIX, aquele resumão, depois do Igers, a gente vai retomar o Michelet e o Fisté de Coulange, o melhor dos metódicos, vamos dizer assim, né, o que escreveu o livro História Antiga, que vocês conhecem, é, ele era metódico, né, ele é sempre o exemplo, não é porque a historiografia é metódica que é ruim, né, tem muito, quando o historiador é bom, até metódico fica bom, ele vai dizer, há muito tempo, com efeito, nossos grandes precursores, Michelet, e Fisté de Coulange, nos ensinaram a reconhecer, o objeto da história é por natureza o homem, digamos melhor, os homens, eu já digo os seres humanos, é mais que o singular, favorável à abstração, o plural, que é o modo gramatical da relatividade, convém a uma ciência da diversidade, então a história é a ciência dos, no plural, seres humanos, porque ela é a ciência da diversidade, do encontro dos diferentes, por trás dos grandes vestígios sensíveis da paisagem, dos artefatos, das máquinas, por trás dos escritos, aparentemente mais insípidos, insípidos, e as instituições, aparentemente mais desligadas, daqueles que as criaram, são os homens que a história quer capturar, quem não conseguir isso, será apenas, no máximo, um serviçal da erudição, já o bom historiador, se parece com o ogro da lenda, onde fareja a carne humana, sabe que ali está a sua caça, então, essa metáfora é famosa, depois o Febre também vai citar, o ogro da lenda, antes de existir os filmes do Shrek, eu apanhava para explicar o que era um ogro, porque não é da lenda aqui da América, é uma lenda europeia, mas se você viu o Shrek 1, ele sente que as outras pessoas estão chegando lá no seu pântano, cheirando, porque o ogro, ele sente carne humana, tá bom? Então, é isso, o historiador é isso, onde há ser humano, nos interessa. O tempo histórico, já falei, quando estava abrindo esse capítulo, são durações, essa é uma das grandes contribuições do Zanali, parar de pensar que o tempo como sinônimo do tempo cronológico, data, nome e fato, vinha cronologicamente do mais distante até o mais próximo, ano tal, ano tal, ano tal. Não, o tempo é uma duração, o tempo é contínuo e descontínuo, tem coisas que permanecem, tem coisas que se rompem abruptamente, tem coisas que funcionam em ondas, quer dizer, os tempos são diferentes tempos, cada vez que você for pesquisar um objeto de estudo, você vai ter que refletir sobre as temporalidades que ali estão envolvidas. Eu sempre digo, quando você deve no banco, é o tempo cronológico dos juros, é juros sobre juros, cada dia que passa, sem você pagar, não diminui a tua dívida, só bota mais juros em si e aumenta, é um tempo cumulativo, cronológico linear, esse é um tempo, o tempo da racionalidade ocidental. Mas e o tempo da agricultura? O tempo de plantar e de colher? O tempo das estações que o ser humano, no seu trabalho, no campo, precisa conviver e respeitar. Então, é uma atividade econômica, a agricultura, mas ela tem que respeitar outra velocidade, outro ritmo temporal, porque ela não é totalmente abstrata como a do banco, ela é integrada com os tempos da natureza. Então, o que acontece? Os agricultores vão à falência, porque vem uma geada fora de hora, quebra a safra e você perde a sua terra para o banco, porque não consegue pagar a dívida. Então, todo objeto de estudo, você tem que refletir sobre as temporalidades que estão ali envolvidas, as contínuas, as descontínuas, tá bom? As rápidas e as longas. Ixi, vamos discutir muito isso com os análises, é uma das grandes contribuições dos análises. Depois, é o ponto 4, do capítulo 1, que ele vai dizer o ídolo das origens. O que é o ídolo das origens? Esse aí é o Simean, que é um sociólogo orientando do Dirkheim. Ele escreveu, ainda quando o Bloch estava na faculdade, ele escreveu um artigo no Anê Sociologique, que é a revista dos sociólogos dirkhaenianos, dizendo que os historiadores tinham três ídolos, a tribo dos historiadores tinham três ídolos. O cronológico, o político e a origem, quer dizer, a história só escrevia sobre política, botava em linha temporal e cronológica, uma linha temporal cronológica linear, e começava lá na origem. Então, ele usa a mesma metáfora, a ideia da tribo, dos historiadores com seus ídolos. Tem que descontruir o ídolo da origem. A origem não explica. A proposta dos Anália é exatamente o oposto. Você não começa o conhecimento histórico buscando a origem de algo. Você começa no presente, que te coloca na vida presente. Te coloca os problemas. E aí você vai dialogar com o passado necessário para responder a esse problema. Eu sempre cito, sabe qual o exemplo? Já que o Bloch falou que a sociedade ocidental cristã é uma religião extremamente histórica, o cristianismo. Eu vou citar um exemplo do cristianismo. Para compreender a religiosidade das igrejas pentecostais hoje no Brasil, você precisa saber a vida de Cristo? É essencial? Não. Você precisa compreender, você não precisa retornar lá no Império Romano. E Cristo nasceu lá em Belém, o que que fez? Você precisa compreender a crise dos grandes modelos religiosos explicativos ali no final do século XX, na segunda metade do século XX. A descrença geral nas grandes religiões e seus dogmas e sua postura distanciada. E uma nova necessidade espiritual mais fragmentada, mais imediatista, que quer o retorno, não quando eu morrer para ir para o céu, quer o retorno do sucesso no seu pequeno negócio que você montou um mercadinho na esquina e quer que Deus te proteja e que você tenha sucesso e ganhe o seu dinheirinho. Você tem que compreender essa mentalidade brasileira do final do século XX, da segunda metade do século XX, a crise das grandes denominações religiosas que não respondiam mais, não conseguiam dialogar com essas novas necessidades. não é necessariamente na vida de Cristo que todas as religiões cristãs seguem, é sim no contexto de surgimento que é há 50 anos atrás. Então, vejam, você não precisa ir na origem, você tem que buscar as fontes que respondem ao teu problema. Está certo? Então, nos análises, o Bloch propõe um método regressivo, do mais conhecido que é o presente para o desconhecido que é o passado e não como os metódicos colocavam antes, do passado até próximo do presente, porque o metódico tinha que parar sempre 30 anos antes do presente, não podia a história do tempo presente. Bom, já falei do ídolo das origens, e essa questão das origens dominou a historiografia nacionalista. No século XIX se escreve História da Nação, a gente vai discutir isso quando a gente vai discutindo os historiadores do século XIX. A história está a serviço da nação. Então, é a origem da nação. Os metódicos lançavam a origem da França lá na desarticulação do Império Romano, sendo que até antes da Revolução Francesa, um cidadão do norte da França não se identificava como francês, se identificava como normando. O do... da região lá da... sei lá... do Rony não se identificava como um francês, se identificava como aquela região. Vai ser a Revolução Francesa que vai criar esse endereço nacional francês. Você, no máximo, era súdito do rei. Então, mas não, os metódicos jogavam a origem lá na desarticulação do Império Romano, do mesmo jeito que os autores do Obelix e Asterix. não sei se vocês já leram ou viram o filme, eles são gauleses, mas eles se comportam tudinho como franceses. Né? A Paris, não tem o quadrinho que tem Paris, que é a Lutécia. Né? Paris está lá com a carinha de Paris, só que é uma vilinha e se chama Lutécia. Quer dizer, tudo... tudo é... todos os símbolos nacionais franceses são jogados lá na Galha. Né? Isso é uma operação que a gente dá risada e adora os quadrinhos. Quem já leu, ama. Quem não leu, leia. Vai amar. Além de ser muito bom para trabalhar com aluno em história antiga. Você vê essa operação claramente. Essa é a operação de estabelecer o ídolo das origens. Inventar uma origem, né? Para algo que não é assim. A origem não é algo único. O início das coisas é dispersão. Né? Depois a gente vai discutir isso com o nosso amigo Foucault. Bom, logo após discutir isso, ele vai falar aquilo que o Ginsburg estava dialogando. Que as palavras mudam. Né? A mesma palavra pode ter diferentes sentidos. E, ao contrário, diferentes palavras podem ter o mesmo sentido. Não é à toa que a história dos análises é sempre interdisciplinar. Como que a gente vai conseguir fazer essa análise, né? A gente precisa de ajuda da linguística. Então, as palavras podem ter a mesma palavra com um outro sentido ou palavras diferentes com sentidos iguais. Quer dizer, a linguagem é histórica. Né? E aí ele vai dizer, e aqui também, um pouquinho antes de ir para o ponto 5, passado e presente, ele fala outra frase famosa, que é um provérbio árabe, né? Que o Bloch cita, que é, os homens se parecem mais com sua época do que com seus pais. Essa é a máxima, uma das máximas da primeira geração dos análises. E a gente tem que manter essa ideia na cabeça. Sabe que eu não sei mais se eu concordo? Concordei durante muito tempo, mas não sei. Será que os homens se parecem mais com a sua época do que com seus pais? Boa questão. Aí ele vai discutir essa questão da temporalidade, do que é recente, do que é contemporâneo, que a gente vive um período de aceleração, né? Veja, ele está escrevendo em 44, mas quem apontou isso já foi o Marx, né? Lá no Manifesto Comunista, na ideia de tudo que é sólido desmancha no ar, né? Ou seja, tudo que era legitimado pela tradição, ah, isso existe porque é tradicional, assim, estava sendo destruído, desmanchando no ar, porque tinha virado mercadoria. Nada mais era sagrado, tudo podia ser comprado e vendido, né? O Marx escreve isso lá em 48, né? em 1848, que ele escreve o Manifesto Comunista, eu não me lembro mais a data, um pouco eu olho. E aí, o que que? Claro que não é. Esqueci a data do Manifesto Comunista, eu já olho e digo para vocês em aula. Mas ali, meados do século XIX, ele está analisando isso, ele está analisando como a tradição está sendo desmanchada pela mercadoria, quer dizer, uma tradição está virando algo a ser comprado e vendido. Depois eu vou dar exemplos em sala de aula porque meus exemplos são muito esdrúxulos, tá? Não gosto de deixá-los gravados, não. Tudo que é sólido desmanchado no ar, nada mais era sagrado. Então, se isso era percebido pelo Marx em meados do século XX, vocês vão perceber que eu sou péssima para a data redonda, né? Influência da falta de professores metódicos na minha formação. Então, eu sempre falo assim, início do século, meados do século, final do século, que é a minha datação. Porque para a data exata eu tenho que ter anotado, se eu não anotei, eu esqueço. Desculpe. Então, outra que ele vai dizer boa aqui é aquela ideia de que a ignorância prejudica a ação. Bem sabemos isso, né, gente? Então, a história não é mais linear, a história tem diversas temporalidades, a história não vai mais rumo a um progresso, né? A história não tem causa única e não tem sentido, né? E aí, nessa discussão que ele vai relembrar a ida a Estocolmo com o Henry Pirrene, né? E que o Pirrene propõe eles irem ver primeiro a prefeitura nova, né? E ficou com medo que o Bloch achasse, pô, o historiador quer ir ver uma prefeitura nova em vez de querer ir no museu. E aí, ele fala a frase famosa, né? Se eu fosse antiquário, só teria olhos para coisas velhas, mas sou historiador e por isso amo a vida. É isso, né? O historiador, os historiadores têm que amar a vida. É a vida que pergunta para a morte, né? Aprender a vida é a principal qualidade do historiador, né? A gente tem que ter gosto de olhar as pequenas coisas cotidianas, né? A gente tem que ter gosto para perceber a diferença e a similaridade. Não é porque é próximo, ele vai dizer em seguida, que a gente conhece melhor. A gente tem que saber estranhar o próximo, né? Exatamente para compreender a diferença e assim também poder se aproximar. Então, é aqui nessa parte que ele vai propor o tal método regressivo, ou seja, partir do presente para ir se afastando. é o presente que coloca os problemas. E também ele vai dizer, bom, e esse conhecimento que eu estou propondo, qual é o nome? Olha, o melhor nome é história mesmo, né? Porque é isso, né? A história tem essa característica de ser uma investigação, né? Um conhecimento investigativo. já falamos que é impossível conhecer totalmente o passado, é impossível dizer o passado tal como aconteceu e já falamos também como é importante a interdisciplinaridade, né? Também já falamos que é um estudo que tem métodos, que tem técnicas, que tem conceitos, então ele é sim poesia, ele é narrativo, mas é também um estudo cientificamente conduzido. Capítulo 2, a observação histórica. Bah, já estamos com 30 minutos de aula. Vou postar esses primeiros 30 minutos e voltamos para a segunda explicação.